Eu vou sumir daqui Mas eu já estou tão cansada Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais sofrer E nada mais E nada mais importa Eu não quero você Não tenho nada pra pensar Nem pra me arrepender Eu não estou à toa aqui Pra enganar você O destino é tão incerto E é tão fácil de mudar De repente tudo acaba Ficar fora do lugar Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais sofrer E nada mais E nada mais E nada mais importa Eu não quero você Eu estou exaustado Seu amor Não existe nada além da dor Então sai afora Já deu a sua hora Nada mais importa agora Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais sofrer E nada mais E nada mais E nada mais importa Eu não quero você